E aí gente, Hackamena aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre algoritmos sobre modelamento 3D, modelagem 3D. E aqui é a questão de computando o modelo. Então, dentro dessa imagem 2D, para você computar o modelo para criar uma imagem 3D, você inflaça a imagem de acordo com a imagem 2D. E você vai ter ali a letra H, que vai ser um campo vetorial, então pensa num campo vetorial que vai cobrir toda, por exemplo, essa imagem da perna, por exemplo, essa parte da perna que tem azul, na imagem, na parte 2D, e você vai ter que cada conjunto de vértices I vai ser usado como parâmetro para curva, para tudo que o usuário desenhar. Então, você vai desenhar no programa e vai ser notada essa diferença na forma que você desenha vetores I. Vetores, conforme você calcular a posição dos parâmetros na imagem. Nesse caso, você quer calcular mais ou menos como essa imagem 2D funciona. E você vai ter ali a equação ali embaixo, que é uma equação chamada Poisson Equation, uma padrão, né? Eu não vejo ela muito, mas nesse caso de modelagem 3D, talvez seja usada mais. Então, você vai ter que o cálculo do campo relacionado à imagem, né? No caso, você quer calcular aqui e fazer isso em 3D, vai ser a soma de todos os parâmetros dentro da matriz. Essa matriz vai tentar, basicamente, identificar tudo que tem a ver com essa imagem, né? Todas as... Como a imagem foi desenhada, nesse caso, o elefante, né? Vai tentar usar todos os parâmetros que ela tem, né? Para entender como essa coisa 2D funciona. Por fim, você vai ter uma equação que vai tentar definir a forma como as vértices se interagem dentro dessa parte 2D, né? Para criar uma 3D. E aqui, eu só estou resumindo, tá? Tem muito mais coisa que eles falam no artigo, né? E ali para... Na parte de conseguir uma forma de elipse, né? Uma forma meio semi-elíptica. Estou pensando em uma coisa, tipo... Algo que está, nesse caso, para você inflar a imagem, né? Você tem que tentar entender a partir dessa imagem. Como que você pode fazer ela ficar 3D, né? Como que ela pode ter uma dimensão, né? 3 dimensões. Então, basicamente, essa parte vai definir isso, né? Então, bem simples. E aí, na prática, é isso, né? Você vai ter um personagem, por exemplo. Você faz o personagem 2D, na parte A. E automaticamente vai gerar a outra perna, outro braço. E vai inflar, né? O personagem, como eu mostrei antes. Aí você adiciona os pontos de movimento. E só vai fazendo as linhas ali de movimento. Muito simples, muito fácil. Uma criança consegue fazer, se ela conseguir desenhar, né? Talvez uma criança seja mais fácil colocar os pontinhos, né? Mas, às vezes, uma criança já consegue fazer uma bolinha. E fazer ela se mexer, usando esse programa. De repente, no celular, outra coisa desse tipo. Na prática, dá pra ver aí a... Porque você pode poder pensar, né? Nossa, se a pessoa colocasse uma imagem... E colocasse direto assim, por cima. Fazer esse tipo um cortorno. Pra conseguir jogar uma imagem 3D. Então, basicamente, isso que eles fizeram. Eu não sei como funcionaria em personagens mais complexos, né? Você não vai querer fazer o doido de Darth Vader, que é um personagem mais complexo 3D, dessa forma. Mas, basicamente, você vai ter um elefante aí, né? É 2D. E... Que só pegou perto da imagem, né? Da imagem 2D. Só contornou. E aí, criou a parte 3D, né? Depois, eles adicionaram textura, né? Então, eu acho que é mais na questão de você... Não que você tem que, sabe... Ser um cara que não sabe nada de 3D, conseguir fazer 3D assim. Mas eu tô falando pras pessoas que manjam 3D, né? Que trabalham com modulagem 3D pra jogos. Na Blizzard. Na... É... A Red Zero, que eu acho que é da The Witcher, sei lá. É, enfim. A From Software, do Dark Souls, não importa. Que jogo, animação, não importa. Quando você usa bastante isso daí, você... Obviamente, vai querer coisas que vai fazer seu trabalho mais rápido. Então, basicamente, você consegue o shape, né? A forma do que você quer, rápido. Então, vamos supor que, sei lá... Você faz um sketch 2D. Normal, né? Você vai fazer um personagem, você faz um sketch 2D. Você faz milhares de jogos. Normalmente, é tipo... Uns 100, 200 e 12 bolsas pra você conseguir o personagem original. No mínimo, né? Pra você conseguir uma ideia do qual seria o personagem que você quer criar, né? Normalmente, da área assim... Eu ouvi as pessoas falando sobre isso. Em podcast, principalmente. Que eu ouvia na área de artes visuais. Pra área de jogos, pra área de filmes. Normalmente, eles diziam mais ou menos assim. Normalmente, é um 100, 200, sketch. Até você conseguir mais ou menos a forma que você quer criar o personagem. Na prática, é isso. Tirar que tem design, né? Design de personagem. Então, imagina que você criou o personagem. E você quer fazer ele 3D. Só que, em vez de você criar ele desde o 0 a 3D... Na verdade, quando você vai fazer 3D, você tem uma técnica que você usa a primeira 2D. Pra depois, a partir daí, criar a imagem 3D. Só que, nesse caso, é automático. Eu não conheço nenhum programa que consiga fazer isso automaticamente. Até porque, senão, esse paper não seria inovador, né? Então, imagina um Photoshop da vida que aplica agora esse tipo de sistema aqui. Então, você pegaria uma imagem de um personagem que você fez. E você consegue o shape dele, a forma estrutural dele, bem rápido. E você consegue mudar... Por exemplo, esse levante aqui não tá pronto. Então, você pode ir mudando, como foi na parte da direita, né? Conforme a sua necessidade. Então, você pode fazer do seu próprio personagem criado, né? No concept art de um jogo, de um... Sei lá, de animação, filme. E você consegue, meio que, produzir personagens 3D mais rápido. Pra você mudar e tunar ele pra ficar do jeito que é bonitinho. Então, você consegue chegar na parte C aqui muito rápido. E não só isso. Você também pode animar. Então, você pode, por exemplo... Vamos supor que você não é um animador. Mas você quer fazer uma... Mas peça 3D pra um jogo. Aí você faz lá a primeira parte 2D. Apresenta lá pro seu chefe. Ele aprova. Aí... Normalmente não é a mesma pessoa que faz o 2D e 3D. Mas, enfim. Vamos supor que você é. E aí você faz o 2D e faz o 3D. A partir desse programa, né? E... Você já faz um walking cycle, né? Então, você já faz ele se movendo. Então, depois você terminar o sketch. Depois você terminar o 3D. O que você vai fazer com esse programa é bem rápido, né? Só a imagem 2D já é o bastante. Você já precisa do seu chefe. Já fala. Tá aprovado. Você pode agora fazer a parte D ali, né? Que é você... Colocar a textura, cor, mudar as coisas necessárias. Então, eu acho que isso deixa o workflow pros caras em 3D muito mais rápido. Que você consegue a partir da imagem 2D, de repente, do designer que tá do seu lado. Fazer ela virar 3D mais rápido. Em vez de ter que fazer do zero. Pegar formas de ficar modelando elas até ficar do jeito. Do jeito que... É... Que tem que ficar. Principalmente pra proporção. Porque proporção é uma coisa que você vai ter que ficar arrumando toda hora no 3D. Mas nesse caso aqui, você já pode arrumar as proporções no 2D. E aí você já vai ter as proporções bonitinhas. Então, nesse quesito de proporções, de mostrar pras pessoas, ó... Esse aqui é o personagem animado aqui. Pra você nem saber animação, mas você tá fazendo um personagem andar já. O personagem que tá criando o 2D. Então, até pra... Pra... Pessoas da parte 2D, também é legal você tentar fazer isso. Pra você mostrar pro cara 3D como funciona o modelo. De repente, já mandar pra ele. Pré pronto já o... A forma. Do... 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 Do personagem. Então, o cara de 2D vai mandar a forma pronta já. A partir desse programa. Enflou lá o personagem. Aí o 3D vai lá e trabalha pra corrigir. Então, o workflow pode ser muito mais rápido. Então, eu creio que seria muito importante aí pra empresas dessa área usar esse tipo de programa. E a opinião de artistas sobre o sistema, que é uma coisa importante, né? Então, eles fizeram uma pesquisa, né? Ali, interna. Com artistas 3D, 2D e pessoas aleatórias também, né? E vai falar no partinho verde, né? Que a maioria das sugestões por artistas, né? Da área. Provavelmente trabalham na área, né? Foram adicionar uma timeline e keyframes, né? Timeline, numa animação, é o conjunto de toda a cena, né? Então, tem a cena. E você vai ter o timing dessa cena, né? Então, esse timing vai ser dividido em várias partes. E a gente vai ter os keyframes. O que é um keyframe? São as poses principais numa cena. Então, você vai fazer o personagem pular. Então, o cara de keyframe, ele vai fazer as poses principais no pulo. A parte que ele se agacha, que ele se impulsiona, que ele cai, enfim. Essas são as principais formas de movimento. O cara que faz o desenho entre esses frames, é o cara que normalmente é o estagiário, ou algo do tipo, que ele faz os frames no meio. Normalmente, o animador principal que faz os keyframes. Então, basicamente, eles falaram que poderiam adicionar keyframes, né? Pra você ter como controlar a animação em si. Então, imagina você fazer todo um processo de animação muito mais rápido que os animadores, no caso 3D, conseguem fazer as coisas muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu acho que isso daqui poderia até ser aplicado pra animação 2D. Eu não vejo por que não. A parte de animação, né? Em si. Eles também gostariam, né? Os artistas, maior controle, né? Sobre o sistema e diferentes partes do personagem. Então, óbvio que esse sistema não é o suficiente ainda. Mas, tunando ele, fazendo bonitinho, colocando ele num Photoshop da vida, ou em algum programa de animação, focado em animação, né? Eu acho bem legal. Então, essa questão aí de você colocar esse programa pra realmente rodar em um software de animação. Pro futuro, né? Trabalho futuro. Assim como uma extensão do trabalho deles, né? Eles querem emergir poses de diferentes pontos de vistas. Isso seria um benefício muito grande, né? Pra questão de modelar imagens 3D, né? Principalmente você ter uma referência, né? Se você conseguir agora ter uma referência da parte 2D, ir pra 3D é muito rápido. E eu consegui fazer uma animação com os keyframes, né? Com a cena como um todo. Uma cena, por exemplo, de um personagem pulando, ele dando uma espadada em alguém. Então, você vai fazer isso muito mais rápido, muito mais... De uma forma muito mais, assim, eficiente. E uma coisa nesse mercado, de todos os podcasts que eu já vi. Por exemplo, do Bob Chu, que é um podcast focado muito com artistas de concept art, de jogos famosos. De artistas que trabalharam na Marvel, que trabalharam no Vingadores, com VFX, efeitos especiais, né? Ou o mesmo concept art desses tipos de filmes. E uma coisa que eles falavam muito, principalmente um cara que trabalhou como treinação do dragão. Eu lembro de um podcast que ele participou, que ele falava da questão de, tipo... Que... Eu acho que ele é usando o ZBrush. Que ele... É... Um cara, né? Com essa ferramenta, né? É... Eu tava falando sobre um cara com uma ferramenta 3D, né? Que ele conseguiria fazer, tipo... Dez, trinta vezes mais rápido imagens do que pessoas em 2D. É... Então... O cara, ele meio que, tipo... Ele fazia o 2D antes, né? Mas ele meio que falava, não, esse 3D aqui, eu consigo fazer essas coisas muito mais rápido. E acabou que teve pessoas dentro de um estúdio lá, que esse cara tava falando de um... Esse cara que trabalhou no... Como eu tô no dragão, tava falando de outro... De outro cara que trabalhou no estúdio. Que ele tava usando 3D. ZBrush, eu acho. Pra fazer a ilustração, não era nem a animação. E ele conseguia fazer as coisas muito rápido em 3D. É... Muito mais rápido que as pessoas em 2D, até humanamente possível, seria fazer. E... A questão que muitas das pessoas perderam a vaga ali, né? Se você não produz o suficiente, será imprimitido, né? Dependendo... Assim, é um caso específico desse estúdio aí. Mas, é... De repente, a gente contratava você agora, né? Enfim. Mas... O cara continuou porque o cara conseguiu fazer as coisas numa velocidade muito alta, né? Então, a questão nesse tipo de filme, assim, é eficiência. Então, você ter um... Um sistema pra você fazer as coisas de forma mais eficiente. Então, eu acho que seria um... Um plus aí, né? Nessa área total. Pra pessoas da área de animação 3D. Enfim. Espero que você tenha sido de tempo útil. Que se você trabalhar nessa área, provavelmente vai ser uma coisa muito importante pro seu trabalho. É, enfim. É... Até o próximo vídeo.